Púrrim, na verdade, revela o nosso íntimo. Miguel Atester revela o encoberto dentro da história. É, na verdade, um curso como ler os jornais. Como viu o noticiário, na verdade, Púrrim cai no mês de Adar. O signo do mês de Adar é peixes. Peixes têm uma qualidade especial. Dentro do mar, dentro da água, eles estão sempre com os olhos abertos. Eles conseguem enxergar onde os outros não conseguem enxergar. Essa foi, na verdade, a brachá de Jacob Avino para os filhos de Yosef. Veidgu, larov, bekerev, arets. Que se multipliquem. Mas ele usou a linguagem veidgu, igual dagim, peixes. Porque peixes têm essa qualidade de conseguir ver processos que os outros não conseguem. Essa, na verdade, é o que Yosef falou para os irmãos. Quando vocês me venderam, vocês pensaram em me fazer mal. Mas a Kadosh Baruch Hu, pensou para o bem. A Shem me enviou para poder manter nossa família. Para poder dar comida para os filhos de Jacob. Então ele consegue ver, além do limitado, além do pontual. Consegue ver o processo que está. Consegue ver o final do plano. Então esse aqui é o especial que tem em Adar. Vê com profundidade o enredo da história. Mas para conseguir entender a história, nós temos que ter óculos especiais. Óculos da Meguila. Qual é a marca dos óculos da Meguila? Então prestem atenção. No início de Masekhet Meguila, o tratado do Talmud que trata de Purim. A Mishnah diz o seguinte. Meguila Nikret, a Meguila Elida, no dia 11, 12, 13, 14 ou 15 de Adar. São essas cinco datas possíveis. Continua a Mishnah. Nem menos e nem mais. Mas por que a Mishnah precisa falar nem menos e nem mais? Já está escrito todas as opções. 11, 12, 13, 14, 15. Não precisa escrever mais. Então aqui tem, na verdade, uma dica cabalística muito interessante. Se nós somarmos o valor de 11, mais 12, mais 13, 14, 15. Nós recebemos o valor de 65. 65 é o valor numérico do nome de Deus Adnud, Alev Dalet Nunyud, Amonai. Que é o nome de Deus, na verdade, que simboliza Hashem se revelando de forma encoberta, dentro das leis da natureza. Mas, continua a Mishnah. Nem menos, nem menos, nem mais. Quanto que é menos que 11? A primeira opção, 10. Quanto que é mais que 15? A última opção, 16. 10 mais 16? Nós temos 26, que é o valor numérico do nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei. É o nome de Hashem que está acima da natureza, que na verdade muda a natureza. Que está além dos limites da natureza. Então, vem a Mishnah nos dizendo, olha, se você quer entender a Megillah, se você quer ler a Megillah, você tem que colocar os óculos para descobrir Deus 65. Deus que está dentro da natureza, dentro da história, dentro das escolhas das pessoas no dia a dia. Esse é o Deus que você vai encontrar na Megillah. Mas, Lopakot, Valeriter, aquele Deus que é dos milagres, de Pesach, de Hanukkah, coisas sobrenaturais, isso você não vai encontrar. Yud Kei Vav Kei, você não vai encontrar na Megillah. O que sim, o que sim aparece na Megillah, para a gente poder entender Deus dentro da Megillah, nós temos que, na verdade, saber a sabedoria das iniciais. O que está por trás, o que está escondido. E na Megillah Esther, várias vezes aparece o nome de Deus, Yud Kei Vav Kei, o nome que é acima da natureza, dentro da história. Por exemplo, quando Esther diz, a Hasverosh perguntou, o que você quer? Até a metade do reinado eu te dou? Ela disse, Que venha o rei Yaman, hoje, a festa que eu vou dizer, que eu vou fazer para vocês. Dizem os sábados, olha, as iniciais. Ou seja, através da escolha de Esther, de convidar o rei Yaman para o banquete que ela ia fazer, aqui está Deus girando a história, fazendo as coisas acontecerem para a salvação de Amistre. E tem uma dica mais fantástica, também de iniciais. Yaman, então, era o primeiro-ministro, ele era todo poderoso, e todo mundo se ajoelhava para ele, menos Mordechai. E Yaman ficou furioso, em vez de ver toda a grandeza que ele tinha, não, ele veio e vai para a casa dele, começa a reclamar, e fala para os amigos dele, para a esposa, Se nós pegarmos, Tudo isso não vale nada para mim. Isso que tudo não se ajoelha, para mim não é nada. Enquanto o Mordechai não está se ajoelhando. Interessante, nós, sabe, dizem, nessas palavras, A letra que tem no final da letra. A letra final é rei. Einenu, letra final vav. Xavê, letra final rei. Li, para mim, letra final yud. Nós temos aqui o nome de Hashem, yud, kei, vav, kei, mas dessa vez é de trás para frente. Yud, kei, vav, kei, de trás para frente. Ou seja, olha o que está acontecendo aqui. Mesmo no orgulho de Yaman, mesmo nisso que ele está se achando maior, nisso que ele está com raiva, que não está se ajoelhando, aqui, nas iniciais, está também o plano de Hashem, para fazer as coisas acontecerem da forma que a Kadosh Burku planejou. É sabido que, na Megilat Ester, quando tem escrito Hamelach, sem o nome de Akashverosh, Hamelach, nós não estamos falando só o que está acontecendo na história, o Akashverosh é o rei, mas sim, Hamelach, Malko Shelolam, é o rei dos reis, o rei do mundo. É uma alusão ao rei que está virando os pauzinhos aqui, por trás da história, fazendo acontecer o plano. Mas interessante uma coisa que, se nós, o valor numérico de Hamelach, então seria 95. E o valor numérico de Hamann, também é 95. Ou seja, não só no Hamelach, mas mesmo através de Hamann, mesmo das decisões erradas, ou autoritárias, orgulhosas de Hamann, Hamelach também, o 95 também está se revelando. É conhecido uma palavra interessante sobre Purim, que falam que em Hanukkah, a gente brinca com o Sevivon. Em Purim, nós brincamos com o Rachan, o Reco Reco. Qual a diferença? O Sevivon, a gente vira de cima, a gente vira com os dedos, dá a volta ao Sevivon. O Rachan é por baixo. Aqui está a diferença. Hanukkah, dá para parecer que a Tadosh Burku se revelou no milagre do pote de óleo, que durou oito dias. Então, a Shem se revelou, eu estou virando as coisas aqui em cima. Mas Purim, Deus não aparece dessa forma. Deus não aparece através de milagres sobrenaturais. A gente vira aqui o Reco Reco embaixo, parece que só a gente está virando, mas a Shem está fazendo as coisas acontecerem através das nossas decisões. Eu vou dar um exemplo para vocês, não sei se vocês já, aconteceu com vocês uma vez, alguém falar, olha, pega um baralho, escolhe uma carta. Tá bom, você escolhe a carta, só você viu, você devolve no baralho, o cara mistura, divide, põe de trás para frente, e tal, de novo, e de repente ele fala, ok, tira uma carta aqui, primeira carta, sai exatamente a carta que você escolheu. mas como? Só eu tinha escolhido, só eu sabia, como é que aconteceu? É isso a história de Puri. A Shem faz as coisas acontecerem, o plano de A Shem, o plano de Deus, acontecem através da sua escolha. Você acaba sendo, na verdade, um shalier, mesmo que você escolheu por livre-arbítrio, mas a Shem faz as coisas encaixarem, que tudo isso acaba sendo como se fossem peças no quebra-cabeça do plano de A Shem. Megilah, em hebraico, são também as letras de Megalê, Ka, que revela Deus. A Megilah nos faz conseguir ver o plano de Deus que está por trás das coisas acontecendo. Tem um insight fantástico, Erbitz HaKaramah, ele é um grande sábio, viveu na Espanha, escreveu um livro importante chamado Akedat Yitzhak, ele escreve sobre Megilah Tester, ele fala, olha, é sabido que em Megilah Tester não aparece o nome de Deus. Mas sabe por que não aparece o nome de Deus? Não é que alguém foi escrever e decidiu não pôr o nome de Deus. A Megilah Tester é, na verdade, trechos dos jornais persas daquela época. Pegaram vários jornais, várias manchetes dos jornais, e depois juntaram um ao outro, colaram, fizeram uma colagem das notícias. Então, por isso não aparece o nome de Deus. Ou seja, vocês entenderam? As coisas iam acontecendo e cada notícia por si só parecia aqui, não tem nada demais. Depois de 10 anos, 11 anos, juntaram as peças do quebra-cabeça e conseguiram entender agora, olha, tem uma história aqui desde o começo tudo planejado, até chegar até o fim. Então, por isso, o nome de Deus não aparece. Eram jornais da época. O primeiro Rebbe de Guru, Reduxer Arim, traz um exemplo fantástico. Ele diz, olha, imagina naquela época em Shushan, uma eshiva. Uma eshiva, as pessoas estudando o Torah, né, Mordecai, um dos Roshéi Shivot, dava aulas lá. De repente, aparece um avrech, aparece um avrech lá, um que não estudava demais, e vem e fala, uau, vocês não podem saber o que aconteceu. Uma coisa fantástica. O rei estava bêbado, brigou com a rainha, decidiu matar a rainha, e agora ele está chateado, todo mundo está falando sobre isso. As pessoas lá no Beit HaMidrash, estudando o Torah, falam, shhh, um pouco de respeito, estamos estudando o Torah, o que você fica contando aqui histórias do palácio? Dez anos depois, esses mesmos avrechim, vem, o que ele contou, é o primeiro perec, de Migrat Ester. Ou seja, a história participa do plano divino de Akadosh Burku. Agmará, em Masekhen Miglá, perguntam, perguntam, qual é a profissão de Aman? Antes, ele vira ministro. Então, Agmará traz uma história que ele era, na verdade, ele era um barbeiro, sapar, aonde? Farhalsom, num dos povados que tinha na terra de Israel. ele era um barbeiro, uma pessoa simples. Mas, o que que tem por trás dessa ensinamento? Ele era um barbeiro, uma pessoa simples? Farhalsom? Que a Miglá, que a Masekhen Miglá, que o tratado de Miglá vem me ensinar com isso? Então, eu vi uma história, uma explicação muito profunda, diz que, na verdade, os cabelos nascem com o cabeludo, e cada cabelo nasce de uma raiz separada. Cada um é separado. Mas, todos os cabelos juntos acabam formando cabelo, uma coisa que parece uma coisa só, uma coisa junta. o barbeiro, na verdade, o que que ele faz? Ele corta e ele acaba separando novamente os fios de cabelo. Os fios se separam um do outro. Karatsom, Karatsom, em aramaico, kurtsam, é falar mal do outro, brigar com o outro. Novamente, o que é kurtsam? Kurtsam é separar. Se você falar mal do outro, você acaba brigando, se afastando do outro. Então, o que que está por trás aqui do Amman, ele é um barbeiro de Karatsom. Amman, essa é a filosofia da vida dele. Ele via as coisas separadas. Aconteceu isso aqui, é por acaso, é por sorte. Aconteceu aquilo lá, não tem nada a ver, é o acaso. As coisas acontecem assim, com a, por acaso. Por que ele faz um sorteio, é tudo o acaso, vamos ver o que o acaso diz. Essa é a filosofia dele, ver as coisas por acaso, sem nexo, sem ligação. Em hebraico, Sapar, se escreve Samer, Pei, Resh. A palavra Sipur, Sipur é história, são as mesmas letras de Sapar, Samer, Pei, Resh, com mais duas letras, a letra Yud e a letra Vav, que são as duas letras do nome de Hashem, Yud, Kei Vav Kei. Então, na verdade, Sapar, ele separa as coisas, ele vê cada coisa por si só, mas o Sipur, a história, acaba juntando as coisas, acaba mostrando como, na verdade, todos os acontecimentos fazem parte de um plano de Hashem. Sipur, a gente vê Deus dentro da história acontecendo. Eu quero terminar com uma uma pérola do Sfatemet. Sfatemet diz quando é que começou toda a nossa desgraça? Na verdade, começou no banquete, logo no banquete de Hashverosh, que o Memuham, que era, na verdade, o nome oficial de Haman, acabou começando a ser promovido. Ele deu a ideia de matar a Vashti, depois ele falou, vamos procurar uma nova Miss Pérsia para ser a esposa do rei, e a Hashverosh gostou muito do Haman e acabou promovendo ele. Ele virou praticamente primeiro-ministro. Então, o banquete foi o início da desgraça, da tragédia. Haman quase matou todo o nosso povo. Mas, onde começou a salvação, a Gheola? Na verdade, também, no banquete. Por quê? Através que mataram o Vashti e foram juntar todas as mulheres do reinado para ter uma candidata para ser esposa do rei, acabaram encontrando Esther, mesmo que ela tentou se esquivar, acabaram levando ela praticamente à força e Esther acabou sendo a rainha e ela, na verdade, conseguiu a salvação de Amistre. então, na verdade, no banquete começou a desgraça, no banquete começou a salvação. A Kadosh Burkhu, Deus, ele faz, na verdade, o remédio e a doença começarem como linhas paralelas, duas linhas paralelas. E, no fim, ele acaba juntando as linhas. Diz o fatemete que é isso que tem escrito Os pecados se transformam em mitzvot. Ou seja, uma linha traz o susto para a Amistre, a desgraça, a tragédia, mas a Kadosh Burkhu está na outra linha paralelamente e já está preparando o conserto, já está preparando a geula, a salvação, através de Esther. No fim, Deus faz acontecer que as coisas se entrelaçam, né? Vedrat Hashem, que seja também em nossos dias. Mas, se a gente perguntar, mas então, por que a gente precisa desse susto? Tá bom, tiveram alguns motivos, mas por que um susto tão grande? Por que as coisas não vêm de uma forma mais leve, de uma forma mais positiva? Bom, a resposta é, sabem que muita gente que precisa fazer regime só começa a fazer regime quando começa a sentir problemas no coração. Enquanto não sentir o problema no coração, algum dia eu vou fazer, vou tentar, tal, tento, tal. mas na hora que ele sente no coração um problema grave, aí, não tem jeito, aí a pessoa leva a sério. Infelizmente, muitos de nós somos assim, às vezes a Amistreel também é assim, já do susto. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Está escrito, A razão que a Amistreel saiu para a diáspora, para Galut, é para que os guerrims, os conversos, acabem se juntando novamente a Amistreel. Os convertidos são almas santas que estavam no arsinai, mas que acabaram se perdendo entre os povos, e através que Amistreel sai nos países, nos continentes, e trazem santidade para aquele lugar, os guerrims acabam voltando para o nosso povo. Isso é escrito na Guarulha. Mas calma, a gente foi para Galut para isso? A gente fala todo o Musaf dos Hagim, a gente fala Mipnei Chataeno Galino Merceeno. Nós fomos para Galut por causa dos nossos pecados. A gente não foi para Galut para os guerrims, a gente foi porque a gente pecou. se a gente não tivesse pecado, a gente ficaria em Amistreel com o Beto Amigdash. Diz o Malbim, aqui uma explicação fantástica. É, é verdade. Se vocês não tivessem pecado, e se o Beto Amigdash estivesse funcionando na sua áurea, vocês não precisariam ir para Galut. Porque o Beto Amigdash, a luz do Beto Amigdash, a santidade do Beto Amigdash, ia ser como um imã. Um imã para essas almas perdidas, voltarem para o nosso povo, eles viriam para Eretzeler, sozinhos viriam. Mas como a gente pecou, e como a gente acabou perdendo o Beto Amigdash, agora como é que a gente vai trazer essas almas de volta? Por isso a gente acabou tendo que ir para Galut. Ou seja, existe plano A, mas quando a gente não tem os méritos do plano A, a gente acaba tendo que ir plano B. A gente acabou indo para Galut para poder justamente trazer de volta essas almas. Bezerat Hashem, que a gente tem o mérito de ver a Kadosh Burkhu voltando para Tzion, Berachamim, com piedade, com bondade, com boas notícias. Isso que a gente fala todo dia, que nossos olhos possam ver. quando você estiver voltando para Tzion, Berachamim, que seja com piedade. E que a gente consiga, na verdade, colocar os óculos da Megillah para ver essa luz fantástica que ela se revela não só na grande santidade, nos momentos de Áurea, de Amisrael, etc. Mesmo durante os momentos escuros, mesmo dentro da história, quando parece que a Kadosh Burkhu está encoberto, a luz da Megillah revela a grande luz que tem em todos os detalhes. E Mordecai, Mordecai falou para Esther, olha, se você quiser se safar do problema, ficar num palácio, numa boa, os judeus vão ser salvos, em algum outro lugar vai aparecer a salvação. Então, mesmo que Mordecai sabia que no final tudo ia dar certo, mas ele tentou que ele fosse aquele que fizesse as coisas dar certo. Ele, na verdade, queria, apesar que, sabe, a gente tem monar que no fim vai dar tudo certo, mas eu quero eu fazer que dê certo, que eu tenha minha parte em ajudar a Amisrael a chegar onde tem que chegar. Bezat Hashem, que nós tenhamos esse mérito, que os nossos atos, as nossas escolhas, constem, Bezat Hashem, no livro da Geulah Shlema. Purim Sameach. Amisrael 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 O que é isso?